Uma coisa que o Cruzeiro tem feito nessa primeira etapa é construindo jogadas ofensivas. Impedimento confirmado! Aí, não valeu! Vamos acordar, Cruzeiro! Tem que acordar mesmo! Esse não é o Cruzeiro que a gente tá precisando dele, que essa torcida quer! A torcida quer! Prepara-se, não foi gol válido, porque tava impedido, tinha impedimento, portanto, é um jogo inválido, é um gol inválido. O bala vai sobrar de novo, outra vez para a zaga do Cruzeiro, soltou para o João, o João domina. Dentro do time de jogada, na intermediaira, soltou agora, na direita para o Alisson, devolveu para o João, o João atacou. O passe é longo, cumprido para a ponta de direita, para o Verão, tenta penetrar, penetrou para a direita. Atenção, alcançou a bola, caminhou, mas o Bandeira tá marcando. O Bandeira não marcou, quem marcou foi o árbitro, o falta aí do Verão. É, chegou empurrando ali o Verão. E aí o jogador foi ao chão. É hora de acordar, né, Alberto? O sinal já veio, Vibrante. Meu Deus, não tem que acordar, gente. O Soler, que foi na bola, vai se levantando, a bola sobra para o goleiro, vai lançar lá para a frente do Lozada. Zero a zero, continua o placar, e o tempo vai passando, 31 minutos no primeiro tempo. Prepara-se para fazer a cobrança, o goleiro Lozada. Vai tocar na bola para a frente. Vai bater de perto à direita, a bola longa, comprida. Vai chegar no ataque, a bola pelo alto, o jogo outra vez para o Marlon. Marlon atacou, avançou, vai tratar pelo ataque, caminhou, insistiu. Dentro, parte agora para trás, insistiu de novo. Sobra agora pelo comando, a bola sobrou de novo. Outra vez pelo comando, sobra pela ponta, insistiu pela direita. Olha o toque de bola para o Willian, o Willian domina, na ponta direita para o João, João para o Willian. Dominou, cruzou, forte na gazela, passou pela boca do gol, corte feito pela zaga. Volta o remate, ainda para o Matheusinho, dominou, cercado, passou, penatou, o Beninho para tratar do gol, tentou, uma bomba, lançou, a bola passa, sai raspando a baliza. O primeiro grande lance do Cruzeiro nessa partida. Jogadaça do Matheus Henrique. E um chutaço de fora da área, passou com perigo, hein? A direita do gol do goleiro Lanús, quase, quase o primeiro do Cruzeiro, 0x0, Alberto. Quase, quase, quase. Muito pouco, são decorridos agora 40 minutos, etapa complementar. O lacar continua 0x0 aqui no Minas. Mega Chips, salgatinhos, snacks, batatas chips, snacks diversos, batata palha também. Mega Chips.com.br Aparece para atacar, outra vez a equipe do Lanús, vai lançar para a ponta da Lagoa. Lá está a Lagoa. Aparece para a cobrança, Matheus Pereira. Põe a bola, marca, vai erguer, vai gandiano. Um homem na parede humana da equipe do Lanús. Expectativa da torcida celeste em todo o planeta azul. Atenção, quem sabe sai o gol do Cruzeiro. Gente, o gol que nós estamos precisando muito desse gol. Pereira, vai para a bola. Vai com Deus, Pereira. Essa bola é tudo. Atenção. Autoriza o Everton, não. Está dando bronca. Agora sim, na grande era. Pegou, rebate a zaga. Voltou. Atenção. Vital, uma bomba, defendeu o garoto, soltou. Vai ser, vai lá. Agora passa a mão. Gol, 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 gol. Gol! Caio Jorge. O zero. Caio Jorge. Caio Jorge. O centroavento esperava esta bola. O cruzamento foi feito. Bola repartida. Caio Jorge. Estava esperando o centroavento. O menino Caio Jorge. Camisa dezenove. Mandou para o fundo do gol. Fazendo de forma notável. Notável, notável. O momento maior que o futebol. A gente esperava esse gol. A gente esperava. Todo mundo. Na espera desse primeiro gol do Cruzeiro. Caio Jorge. O Camisa dezenove. O Camisa dezenove. Quando eram decorridos. Cinco minutos. Cinco minutos. Já está para complementar. Agora sim. 1 a 0. Na cobrança de falta. E quem diria, hein? Matheus Vital. Que chutasse para a perna esquerda. O goleirão deu rebote. E o Caio Jorge. Quando ele está com a dezenove, esquece. Quando ele está com a dezenove, esquece. No rebote. Com raiva. Para o fundo do gol. Matheus Vital, hein? Línguas sendo queimadas. Amém. Eu quero que a minha torre. Caio Jorge. Ô goleirão. Deus perdoa. Caio Jorge. KJ19 não. Cruzeiro 1 a 0 aqui no Mineirão. Da casa. Futebol ilustra a vida. Matheus Vital finalizou bem. O goleirão bateu roupa. E Caio Jorge na hora certa. No lugar certo. Parabéns também ao Diniz. Pela substituição. Porque teve coragem logo no intervalo. Tirou o zagueiro. Colocou o Marlon no lugar de lá. Para colocar o Vital. Isso é mais ofensivo. E com poucos minutos do segundo tempo. Já surtiu efeito. Olha, vai ser lançada. Olha só. Tá soltando outro foguete aí, gente. Apaga essa porcaria aí. Para-se pra chegar de novo. Dozendo um ataque. Lá pela ponta direita. Vai tomando pressão. A equipe Celeste pra fazer. Começou o Minha. Pra tudo. Já fez o lançamento. Na direita. Insiste de novo. Ora dominada. Colocada pela ponta direita. Ora sai de novo pra Línguas. Olha o pessoal. Colocando de novo aí. Não pode ser colocado. Fumaça aí. Voltou. Outra vez para a ponta direita. Prepara-se pra atacar. Vem agora pelo jogador do Cruzeiro. Está caído na grande área. O João, mas quase, quase chega aí. Ei, Sabana. Eu achei falta no João Marcelo, viu, Alberto? O Áfrio disse que não foi. Num perigo ali. Num rebote. Gente, o Matheus Pereira toda hora ele está em confusão. Não é possível um negócio desse, velho. O Diniz vai lá e conversa com ele agora. Não é possível, velho. A turma aqui do banco arrumando uma confusão ali com o cara do Lanús. E o Matheus está vindo aqui para a confusão, velho. Não é possível um negócio desse. O Áfrio não marcou falta, não. Acho que ele vai dar amarelo ali para a turma do banco, ó. Está falando lá, ó. Deu um amarelo para o Ramiro. Na confusão. E é lateral para o Lanús, Alberto. Para se cásse eles para fazer a cobrança, o Matheus Pereira continua falando. E agora falando com o Banderia. O Áfrio quase que tira o cartão agora para mostrar para ele. Ele continua reclamando. Ele continua reclamando. Infelizmente, né? Um bom jogador. É um craque o jogador. Para fazer isso aí. Para prejudicar o time, meu filho. É difícil. A parte para a cobrança. Cáceres. Está com a bola para fazer o Lanús. Voltou o jogo para o Matheus. Tomou agora o toque de bola. Reclama o Diniz. Toque de bola já cobrado para o Cruzeiro. Abração para trás para o Marlon. O Marlon dominou. Na direita da intermediária. Vira o jogo agora. Na direita para o João. João, ataque pela ponta. Tem agora o Willian colocado na direita. Avançando o João. Caminha. Pede um companheiro para avançar também. Para receber o passe. Ele avançando. Toca para trás. Entregou para o Wallace. Domina o Wallace. O Wallace na esquerda para o Marlon. Marlon avançou. Vai caminhando. Romper Visoria. Perto da esquerda da bola. Laçou na ponta direita. Longa a bola para o Willian. O Willian vai tratar de chegar. Chegou na bola. Adiantou. Recupera de novo. A equipe do Lanús. Bola pelo alto. Bola quicou. Sobe agora para o João. João de cabeça. Agora sim recua para o goleiro Cássio. Cássio sai do gol. Vai repor a bola. De perto da esquerda. Repõe agora na direita para o Willian. O Willian dominou. Está para a direita. Carrega pela ponta. Toca a bola. Voltou para o Willian. Dominou. Está para a direita. Rola na direita. Da intermediária. Entregando. Arredondo agora para o Mateuzinho. Dominou. Volta o jogo. Na direita. Caminha. Ainda para a ponta. Rolou a bola na direita. O toque da bola. Vai tentando chegar de novo. A equipe celeste. Agora para a direita. Mateus domina. Tentou o passe. Na ponta esquerda. Vital. Domina ainda para a ponta. Caminhou. Tocou para trás. Vira o jogo na direita. Olha o toque. Procurando uma brecha. Ainda não conseguiu. O Cruzeiro. Um a um. É para cá. Insistiu de novo. Recupera o Lanús. Tenta ser jogando. A bola sai para o lateral. E fica sentindo o jogador do Cruzeiro. A bola sai ao lateral. Arremessa a ser cobrado. E o tempo vai passando. Vai passando. Decorriu os 30, 30, 30 minutos. É tapa complementar de jogo. Teremos aí talvez aí uns 10 minutos ali do tempo regulamentar. O jogo parou várias vezes. Prepara-se para fazer a cobrança. O Cruzeiro ainda tem muito tempo. Mas observações aí do da casa. Cruzeiro poderia ter tomado esse gol de bola. A bola parada. Subiu ali com muita categoria. Colocou no fundo do barbante. Mas um jogo decisivo. A marcação tem que ter mais intensa. Cruzeiro caiu na armadilha do Lanús. Picotou o jogo no momento que ele estava melhor. Agora tem que correr atrás do prejuízo. E avança de novo o Cruzeiro. Abraçal vai para trás. Jogou para Marlon. Marlon dominou. Atacou. Devolveu na ponta. Voltou o jogo. Para a ponta canhota. Insistiu o Barrial. Tentou passar também. Vitão não consegue pegar a bola. Recupera de novo a equipe do Lanús. Sai jogando para a ponta esquerda. Bola recuada. Sobe na direita. Sobrou agora na direita. Para o jogador. Cáceres domina. Tentou passe na ponta. Recupera Marlon. Marlon entregou para Matãozinho. Domina Matheus. Agora Henrique. Sobrou para a ponta. Lançou na direita para Pereira. Tentou passe perto. Arredonda. Bisonhamente. Recebe. Recupera. Outra vez a equipe do Lanús. Sai jogando para a ponta. Bola jogada. Recuada. Tocada para trás. Esse resultado é sensacional para a equipe argentina. A bola sobe para a direita. Infelizmente. Bola vai sobrar de novo. Agora pelo meio. Sobe pelo comando. Tentando chegar. Bode. Bode jogando. Na ponta esquerda. Bola é louca. Cumprida. Sai para a lateral. Arremessa o que vai aparecer. O Cruzeiro para a direita. Para a cobrança. Equipe Celeste. Bola dominada. Recuada. Sobe agora para trás. Virando o jogo na intermediária. Sobe na esquerda. Recebe o passe agora. Marlon. Marlon domina. Marlon carrega. Vai tentando o passe para a ponta esquerda. Insistindo agora. Barrial. Recebe Barrial. Barrial pelo comando. Abre o jogo. Agora outra vez para o Mateusinho. Dominou para Barrial. Barrial mais atrás ainda. Virando o jogo. Outra vez para o João. João domina. O Alessio recebe o passe. Dominou na direita para o Willian. O Willian sai jogando. Na ponta direita. Abre o jogo na direita. Vai tentando para o Verão. Que avança. A jogadora. Pálido nessa partida. Sobando para o comando. Insistindo para o comando. Vai tentar passar. Caiu. Perdeu a bola. Bola sobrou na direita.